Oi, está no ar mais uma edição do Estação Cultura aqui pela TVE, uma emissora pública dos gaúchos. No programa de hoje vamos conversar com Cláudio Levitin e Simone Castiel sobre a apresentação Descascando o Manuel de Barros. Teremos também a maestrina Cuca Medina com detalhes sobre o coro Crianças Cantoras do Ipidai. Também o som de Nelson Coelho de Castro. A gente começa com dois espetáculos, um de dança e outro de teatro que ocorrem pelo palco giratório Sesc hoje à noite. Pois estão chegando as últimas apresentações do festival. Pelos palcos porto-alegrenses passaram uma série de espetáculos nacionais e até internacionais. Hoje nós estamos recebendo, aqui vocês estão vendo, representantes de duas montagens. O Alexandre Américo, bailarino, criador de Cinzas ao Solo. E o diretor Mathieu Duvinho e Eduardo Félix, da montagem e o quadro de Todos Juntos. Guris, sejam todos bem-vindos. Eu vou começar aqui com o Alexandre e Mathieu. É Cinzas ao Solo, é um espetáculo de expressão corporal. É isso, né? Como é que vocês... O que as pessoas vão ver? Então, a gente trabalha com o entendimento de tentar entender o que está nesse lugar do invisível, do que toca essa sensação de ancestralidade, do que toca esse lugar, da sensação que a gente sente ao estar em ambientes de natureza exuberante, que fez parte do processo de construção do trabalho. E aí, sempre pensando num lugar de trânsito, que é um lugar que eu chamo de invisível mesmo, né? Que é esse que a gente sente tão pungente, mas ao mesmo tempo que não se vê. Então, a gente fica ali roçando, que a gente gosta de dizer, esse lugar da sensibilidade. Então, é um trabalho de dança que permeia esse lugar, esse entendimento. E as cinzas têm um componente simbólico também importante, né? Como é que vocês definem isso? Então, as cinzas vieram de todo o processo, né? Que a gente foi adentrando junto com outro fotógrafo chamado Morvan França. A gente entrou em uns ambientes de natureza muito exuberante, até que a gente deu de cara com um mar de cinzas, havia sido queimado, uma mata. E aí, de alguma maneira, o Mathieu, que é o diretor artístico, pensou... Traz isso pra cá, traz isso pra cena. E a gente começou a dialogar, porque eu trabalhei muito do diálogo, e a gente começou a pôr isso e ver o que acontecia com essa relação do corpo, uma vez que fazia sentido que a gente estava tratando de trânsito, de vida-morte. Então, acho que a cinza é um lugar de trânsito ali, sabe? Faz muito sentido ter cinzas. Que tipo de reflexão, Mathieu, é passada pro público? Através desse trabalho, eu acho que a gente atinge uns questionamentos sobre a natureza humana, sobre o processo mesmo de viver, viver em harmonia. E a gente tem trazido esses questionamentos no processo criativo mesmo, quando o Alexandre me levou esse trabalho vem com a exposição de fotografia do Morvan. O processo criativo iniciou a cinza através de uma parceria deles dois, e depois me chamou para me levar desses elementos da cinza, da terra e tudo. Aí eu fiz essa construção, pensei em uma construção com esses elementos, e justamente através de um baralhinho dançando em cima de cinza, enfim, com todos os elementos, tem essa poesia que vem surgir, realmente um espectáculo bem interessante para assistir. Bom, Cinzas ao Solo tem apresentação hoje à noite, às 7 da noite, na sala Álvaro Moreira, todo mundo lá, né? Isso, por favor. Tá bem. Vamos conversar agora com o Eduardo, hoje no mesmo horário, só aqui no Teatro Sesc Centro, a apresentação é de todos, o quadro de todos juntos, é isso. Tu, Eduardo, é ator, tu dirige, atua, é o autor também, joga nas 11. Fiz a trilha só agora, estou todo ocupado. Mas tem mais gente no palco contigo. Do que é que trata? Pelo que eu vi, são questões familiares um pouco complexas. Bom, é um espetáculo, a princípio a gente começou a trabalhar um espetáculo sobre loucura, loucura, mas quando começamos o processo, que foi um processo bem longo, seria um processo, a loucura diagnosticada, loucura já hospitalizada até. A gente fez várias visitas a hospitais psiquiátricos e estudamos muito o tema, até que depois a gente foi se aproximando da loucura familiar, essa loucura que está mais próxima da gente, que é a loucura que a gente tem em casa, né? A nossa própria loucura, a loucura da minha irmã, da minha tia, da minha mãe. Então, cada personagem serve meio que como um espelho para a plateia, sabe? Cada personagem representa um dos diagnósticos clássicos da loucura, né? Como histeria, tem a depressão pós-parto, tem... Ah, são vários casos, assim, esquizofrenia, tem uma menininha psicopata também, que é muito perigosa. E, bom, o espetáculo é os atores estão com máscaras, isso dá para a gente entender que tem coisas escondidas aí? Tem, tem, tem muita coisa, porque é uma imagem de uma família, né? É como um retrato de família, e que essa família se apresenta de uma forma muito limpa, higiênica, e muito bem... com aparência muito boa. Só que, no entanto, os segredos dessa família vão se revelando aos poucos, e é um tanto quanto perturbador. Acho que são os personagens, tem isso mesmo, os personagens são porcos, é uma família de porcos, só até com a camiseta, acho que está para ver. Ah, olha só! Ah, bonita! Não, mas a gente viu, né? Fazer propaganda da camiseta. E esses personagens são também um pouco complexos, porque cada um tem uma... deve viver uma situação diferente, que podem ser situações familiares que reverberam na vida real, mas tratado ali na terra... O que é subterrâneo, né? O que se passa por trás dessa aparência perfeita da família, quais são os desejos reais, os desejos que a gente esconde, e os que a gente mostra, né? As relações familiares, os tremores que existem entre as relações. É um espetáculo psicanalítico mesmo, inclusive o relato que a gente tem do público é que mexe com as próprias lembranças do público também. Bom, ambos parecem muito instigantes, né? Vocês curtiram? Aqui a gente está chegando no fim de semana, último do palco giratório, foi legal a experiência? Então chegamos, acabamos, nós, no nosso caso, acabamos de chegar, chegamos ontem à noite, vamos apresentar hoje já... Jogo rápido. Porque o palco giratório, assim, tem... Não para. É muita coisa. A gente chegou em Manaus... Muita coisa, pouco tempo, né? Sim. Depende do ponto de vista. Bom, Guriz, eu acho que eu vou, então, encaminhar agora para o serviço, para hoje à noite, então, Cinzas ao Solo, hoje, 19h, na Sala Álvaro Moreira, que fica na Érico Veríssimo, 307, o mesmo horário hoje, o quadro de Todos Juntos, no Teatro Sesc Centro, na Avenida Alberto Bins, 665. Obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Bom retorno aos seus estados. Obrigada. O Grande do Norte, Minas Gerais, né? Bom, e agora, antes do intervalo, grande presença, a gente curte música do Nelson Coelho de Castro, que está ao vivo aqui na estação e já já dá mais detalhes da vinda dele aqui. Por favor, Nelson. Foi tão bom te ver, rever-te, ver-te como antes de rever-te. Nos via-nos, agora, no solitário, agora, verte, verte tudo, com sabor e tudo, do primeiro louco verde. Foi tão bom te ver, rever-te, ver-te como antes de rever-te. Nos via-nos, agora, no solitário, agora, verte, verte tudo, com sabor e tudo, do primeiro louco verde. No mais, o coração ainda está apaixonado, como apaixonado ainda está o verde. E ver-te novamente, verte o verde igual e necessariamente é preciso sempre ver-te. Algo teu, diz a minha vida, como tudo então. Tinha um caminho novo, aí vou me mandar Ao fim aonde, não sei Mas eu vou, pois me falho Que teu coração me dá Estação Cultura de Volta e o coro da Escola de Música do Instituto Popular de Arte, Educação, IPDAE, Composto por 48 alunos entre 8 e 14 anos, está em festa. Neste domingo, o coral faz a apresentação no Teatro da Santa Casa, aqui em Porto Alegre, para lançar o primeiro CD do grupo. Conosco a maestrina, Cuca Medina, que nos dá detalhes sobre o CD e a apresentação. Cuca, vamos falar, inicialmente, assim, quem são essas crianças e adolescentes? Como é que é feito o trabalho vocal com elas? São crianças de 8 a 14 anos que estudam na Escola de Música do IPDAE, que é uma escola que tem um currículo musical, né, composto de três disciplinas. Eles aprendem instrumento, canto coral e teoria e percepção musical. Então, eles têm uma formação bem, assim, de base para poder futuramente, né, construir uma prática musical, artística. E muitas dessas crianças que compõem o coro, além de estudar um instrumento, né, estão também já há quase quatro anos, né, estudando no IPDAE. A maioria dos que estão no coro são crianças que se destacaram na disciplina de canto coral e demonstraram uma habilidade bastante significativa no cantar, né, e vontade de se expressar, usar a voz como um instrumento, né, porque para ser cantor não basta ter vontade. O desejo só. Uma técnica específica. É, tem que ter uma dedicação, né, tem que ter uma prática, muitos exercícios, né, é o estudo de um instrumento musical também, que nem como outro qualquer. Claro, e eles devem estar numa expectativa grande para o lançamento desse CD, né. Vamos falar desse repertório, que é bem eclético, eu vi, tem arranjos teus, tem folclore, tem até craftwork. Então, a ideia foi pegar um, trazer para eles um vocabulário fonético bastante abrangente, né, que eles conseguissem ter uma base interessante, né, como uma base cultural, né, uma base artística, musical e vocal interessante. Então, eles cantam desde músicas de Thelma Chan, músicas de diversos folclores, né, do folclore japonês, israelita, tem craftwork, né, que é a música eletrônica que a gente fez, eu fiz um arranjo deles simulando aqueles timbres de sintetizadores dos anos 80. Ah, que interessante. Como é que vocês estão pensando na apresentação de domingo? Bom, a gente está agora com um diferencial, né, que em relação às apresentações anteriores, né, do ano passado, que nós fizemos um lançamento ano passado, mas o espetáculo, ele foi aprofundando em termos de maturação, né, e agora a gente está contando também com uma direção cênica, orientação cênica, do Mário de Balente, que é uma pessoa muito bacana, assim, que trabalhou consciência corporal com as crianças, né, trabalhou, fizemos alguns encontros, né, não foram muitos, mas eles estão amando, assim, essa nova experiência. No começo até eu fiquei um pouco assustada, porque eles, em alguns momentos, deixavam de cantar para se expressar corporalmente. Sim, é o momento que a criança e o adolescente estão bastante curiosos com tudo, eles ficam muito empolgados. Sim, e é muito difícil coordenar tanta coisa, né. Toda essa turma, né. É, cantar a técnica vocal, interpretação e ainda agora o uso do corpo para se expressar cênicamente. Tá bem, vamos dar o serviço agora, então, com o que é o Coro Crianças Cantoras do Pedal, esse CD bacana aqui, vai ser lançado domingo, às quatro da tarde, no Centro Histórico Cultural Santa Casa, que fica na Avenida Independência, número 75. Bom, fica comigo aqui para a gente, para a nossa próxima conversa, domingo, sete e meia da noite, sobem ao palco do Café Fonfom, Cláudio Levitin e Simone Castiel para a apresentação de Descascando Manuel de Barros. Gente, que descascada é esse? Conta para a gente o que vocês estão pensando lá para levar no Fonfom. Na realidade, foi assim, uma longa gestação essa de contato, assim, com os poemas do Manuel e o próprio título é uma busca que a gente teve da gente poder realmente entrar em contato com a natureza mais essencial das poesias do Manuel, que ele traz muito, uma noção muito profunda do ser humano com a natureza. Então, ele resgata um pouco essa ideia da comunhão do ser humano com a natureza. Então, o próprio título tem a ver um pouco com essa ideia, assim, bem material, assim, da semente, de ir perto da semente das poesias dele, assim. Como é que é o processo, Cláudio, de fazer essa, é uma musicalização da poesia do Manuel? Como é que a gente pode definir? Nós entramos dentro do livro do Manuel apaixonadamente, assim, porque ele é encantador. O Manuel de Barros é um poeta do Mato Grosso, que foi descoberto pelo Milor Fernandes, que botou na Veja, e o Brasil inteiro conheceu ele, lá pela década de 75, e já bem adulto ele. Então, é um poeta maduro, que nasceu maduro, né? E a gente, a Simone, teve contato com ele por cartas, e era uma pessoa de uma gentileza, de uma coisa assim tão, isso nós vamos contar também nesse nosso encontro, esse contato entre o poeta e a Simone, e o nosso compromisso de fazer uma montagem simples, como é a poesia dele, para que ela pudesse circular e nós pudéssemos comemorar esse ano, que ele faria 100 anos, né? E porque é um poeta muito fantástico, assim, da língua brasileira, e também, ao mesmo tempo, bastante desconhecido, não é muito conhecido ele, né? Ele é muito conhecido por ser um criador de neologismos, elogiado por isso também, né? E ele faz, ele é um brincalhão, assim, brinca com a palavra, brinca com a essência das coisas, entende? Brinca com a infância, com a pureza, assim, da infância também. Até, é, a coisa mais bacana, por exemplo, isso aqui é um dos volumes da Memórias Inventadas dele, que é um, ele fez em dois volumes, Memórias Inventadas, a Infância e a Segunda Infância. E ele, ele se diz, um poeta que estava vivendo a Segunda Infância, nem sei se era já a Terceira, né? Mas ele sempre está ligado na infância, assim, né? E nessa coisa jocosa, nessa brincadeira com as palavras, na brincadeira dos significados, ele, de certa forma, reconstrói a natureza com a poesia. O nosso encontro é um encontro, assim, um sarau poético, em que a gente vai fazer também, eu fiz algumas canções sobre as poesias dele, né? Que, digamos assim, o poema já tem uma canção, né? Só coloquei uma melodia nela, né? E essa é a experiência, assim, musical, em cima de uma poesia muito melódica que ele tem, né? Tá bem, então tá bem. Ó, Descascando Manuel de Barros, Experiência Poética, domingo 28, às 7h30 da noite, no Café Fonfon, na Vieira de Castro, 22. Sucesso pra vocês, que seja bem bacana essa experiência. Bom, e o cantor e compositor Nelson Coelho de Castro reapresenta hoje, no Café Fonfon, às 9h30 da noite, o show Porto Alegrense. No repertório, aquelas músicas que não podem faltar, algumas inéditas, e uma homenagem à capital gaúcha. Nelson, então, como é que vai ser esse show? A cidade ainda te inspira? Sempre. Ela tem uma... Eu nunca me dei conta, assim, de fazer música pra Porto Alegre, né? Porto Alegre tá dentro da gente, nunca foi uma pauta Porto Alegre, porque seria fazer um jingle pra Porto Alegre, não é o caso, né? Ela tá tão entranhada, tão intestina, que fazer música de Porto Alegre é uma coisa que corre naturalmente, né? Então, eu vou mostrar algumas músicas que eu nunca tinha feito, assim, reunido num espetáculo, canções com a mesma temática. Então, eu vou fazer um set, um pedaço do show que vai ter que reunir essas canções. Pensando na tua agenda subsequente, o que é que vem aí? Mais um disco, um livro, shows mais frequentes? Ah, tá tudo isso... Pois é, além da entropia brasileira, que nos deixa um terreno muito gelatinoso, a gente continua produzindo, fazendo show, fazendo espetáculo e fazendo já arranjo pro novo disco. Isso é uma coisa que a gente não para. E o que nos justifica, né, como criadores, né? Criador, parabéns ao Fon Fon, né? Hoje votaram o Fon Fon, hoje, às 21h30, no Fon Fon, e, domingo, o Livetan e a Simone. Seu Fon é o nosso colaborador. Isso que é o barato da cidade, né? A cidade, por mais que a cidade tenha uma certa fobia à arte, os artistas cada mês mais se reproduzem, mais fazem arte. Isso é uma elogio. Sim, alguns espaços abrem. Pula com pulo e faz um artista. Essa cidade é maravilhosa. Ela não suporta o não ao devir das coisas. Isso é muito bacana. Bom, vocês têm também, tu faz parte aqui do grupo Juntos e também vai ter música do Juntos hoje, né? É, eu vou cantar umas canções do Juntos, Povoado das Águas. De vez em quando eu pego uns bondes, e esse bonde eu pego bastante, porque eu trabalho pouco nesse bonde, eu pouco trabalho nesse bonde, que é o show com Juntos, que é o Bebeto Alves, o Antônio Villejois, o Jason Oliveira. Eu pego muita carona ali, que eu sou o mais vagabundo deles. E depois o outro trem bacana de pegar também é o Pérola no Veludo, é um espetáculo que eu faço com a Mônica Tomasi, que a gente faz há muitos anos. Então, já abrindo esses caminhos, fazendo com que a nossa vida de compositora aqui na cidade não seja estanque, a gente cada vez faça mais coisas como uma justificativa, que eu falei antes, de a gente poder se tornar na cidade uma coisa viva, e não apenas a resignação dela. E o teu processo de composição? Ah, meu Deus, um papel bíblia, assim. Dois volumes. Não, você está num ônibus, num táxi, sai uma melodia, a melodia, ela te assalta, né? Um verso te assalta. Às vezes eu chego em casa, tenho que tirar a canção que eu fiz na rua. Ainda bem que agora tem esses gravadores de celulares, que eu gravo bastante. Não precisa esquecer, necessariamente. É, eu esqueci muita melodia. Textos, assim. Então, a melodia te assalta, né? Tem momentos que não sai nada, parece que a fonte secou, mas é perturbador também, ao mesmo tempo, que a gente sente que essa coisa do fazer, do ofício, né? De trabalhar, é uma fruição tão maravilhosa que, às vezes, você está fazendo uma canção, você não quer terminar, porque vai acabar a fruição, se for depois dessa, o que eu vou fazer? Aquele momento da criação, que é um hiato que para o tempo, né? Suspende o tempo. Ali, você fica suspenso naquilo ali durante vários tempos, vários meses, às vezes, uma semana inteira, um ano, aquela música fica ali suspenso. Então, é um trabalho que, ao mesmo tempo que passa, pode transparecer uma coisa com um sentimento de não realidade, é ali naquele momento que a gente faz essa ligação, entre aspas, meio metafísica, né? A minha mulher, de vez em quando, me assalta também com algumas coisas prosaicas, assim, tu não viu onde está a panela, tal, onde tal coisa? É bom saber disso, porque aí, geralmente... Eu digo sempre para a Cláudia, Cláudia, porque eu estou na quinta lua antes da turma, já vou descer. São coisas que, às vezes, a gente não conhece. Daqui a pouco eu desço, porque, às vezes, a gente está tão suspenso, né? Tá bem. Então, tá. Nelson Coelho de Castro, show Porto Alegre, hoje à noite, na meia da noite, no Café Fonfom, Vieira de Castro, 22. O que a gente vai ouvir para acabar? Vamos escutar uma dívida que as pessoas gostam de escutar. Então, tá. Obrigada pela companhia. Tchau, bom fim de até segunda. Um pouco mais da grande presença de Nelson Coelho de Castro. Falta pouco tempo, eu sei, mas quando a gente é pequeno o tempo custa pra passar, também a gente pode crescer. Não é preciso que me digam se tem alguém atrás da porta esperando pra atacar e cumprir a armadilha e receber o beijo frio da lâmina no coração e como o hábito de ser enxugo a lã, a lâmina não repara no cuspe que sai no vento venta a minha vontade vamos botar no branco este preto o cambadar de feta na mão que sei da lima grossa sei da lenha minha paixão falta pouco tempo eu sei mas quando a gente é pequeno o tempo custa pra passar também a gente pode crescer não é preciso que me diga se tem alguém atrás da porta esperando pra atacar e cumprir a armadilha e receber o beijo frio da lâmina no coração e como o hábito de ser enxugo a lã a lâmina não repara no cuspe que sai no vento venta a minha vontade e vamos botar no branco este preto o cambadar de feta na mão que sei da lima grossa sei da lenha minha paixão é é vi